Estou aqui em mais uma obra que está sendo realizada pela Aço Forte, Telhados Galvanizados, uma empresa da DGM Calhas. Serviço rápido e depois da aprovação, em apenas 48 horas, fica tudo pronto. Aqui ao meu lado, o Danilo Gibelli, que vai explicar melhor pra você. Danilo, além de 48 horas, fica tudo pronto, é 70% mais leve o telhado da empresa ou da residência? Isso, Rubinho, é 30 anos de garantia, é um serviço rápido, após aprovação a gente executa dentro de 48 horas. A Aço Forte Telhados Galvanizados está há 18 anos no mercado, pra melhor atender os seus clientes. Também fabricamos telhas sanduíche, telhas simples, fabricamos perfil estrutural, vendemos no atacado, vendemos no varejo, então é só entrar em contato com a gente. Veja bem aí, é um serviço de qualidade, em pouquíssimo tempo, com preço justo. Uma empresa do grupo DGM Calhas? Isso, correto. É uma empresa que nasceu há 5 anos dentro da DGM Calhas. Pra quem não sabe, anti-ruído e também anti-calor. Ela é anti-térmico, não passa calor e anti-ruído também não passa, ela quebra bastante, coisa de 80%, o barulho que a chuva faria não faz, não passa pra dentro do ambiente. Maravilha. Então, você que quer um telhado como esse, com qualidade, 70% mais leve, 30 anos de garantia, hein? Em 48 horas fica pronto, prontinho. E o melhor, do jeitinho que você pediu. Tá? Qual que é o telefone pra contato e o WhatsApp? É 16, vou passar o WhatsApp, 16-997-53-2644 e o fixo, que é o 3214-5515. Todos eles com o dd de 16. O que você tá esperando? Acesse o WhatsApp, que o Danilo Gibelli acabou de falar pra você. Tá certo? Aço forte, telhados galvanizados, uma empresa do grupo DGM. Tchau, tchau, tchau.